Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. Bem, o vídeo de hoje é um FD. Um debate de anime não da temporada, mas da segunda temporada de um anime que eu já fiz um review. E o anime da vez é o Zoku, Natsumi e o Jinchou. Ou o livro do Natsumi e seus amigos, segunda temporada ou sessão 2. Zoku, Natsumi e o Jinchou. Primeira temporada eu achei, só pra dar uma retomada, né? Eu achei o anime Slice of Life um pouco lento e morno. Bonito, agradável, com um bom clima. Um tanto quanto Yashikei, ou seja, um anime de contemplar, de pegar a atmosfera, de sentir-se bem vendo o anime. Um anime prazeroso de ver. Leve, muito leve, com conflitos pontuais, episódicos, né? Arcos pequenos, às vezes arcos de um episódio só, às vezes dois ou três episódios. Mas arcos curtos. Com o dilema do Natsumi, que pegou o livro dos amigos. Ele é um homioji, ou seja, um exorcista. Ou um paranormal, com poderes sensitivos. E ele enxerga yokais. E entidades não humanas, então talvez fantasmas. O mundo da fantasia plena japonesa. Duendes, yokais, ogros, fadas. Só que eles apresentam mais o reino dos yokais, ou ayakashis, né? Porque é o mais forte. Yokais, ayakashis, kamis. Que é um panteão de divindade, entre aspas, ou de seres sobrenaturais clássico do Japão, né? Tem também outras variações e importações culturais. Mas focando só nos ayakashis, que é quase um sinônimo de yokai. Pode-se dizer assim. Eu diria que é um sinônimo, na prática. Só que a ênfase, quando se pronuncia uma palavra ou outra, é diferente. Parece que a ayakashia é mais para o campo do espiritual, do neutro, ou da entidade, sei lá, imaterial. Yokai é do campo da ação, do campo da matéria, do campo do corpo. Talvez do campo da bestialidade, da agressividade. Então, aparece uma leve... Assim, de maneira genérica, não estou dizendo que existe isso. Mas uma leve cisão entre a utilização de ayakashis para seres mais, digamos, não negativos. Ou mais fantasmagóricos. E yokais para seres mais materiais e mais, talvez, ativos e, talvez, malignos. Então, eu caracterizaria ayakashis para assombrações, talvez, não tão malignas. E yokais para assombrações mais malignas. Eu posso estar completamente equivocado? Pode ser o contrário. Eu só estou teorizando aqui porque, quando eles usam uma palavra ou outra, e eles usam uma palavra ou outra, muda o modo como se refere ao ser místico. Isso é interessante. Isso ainda é interessante. Eu não sei se tem essa variação. Eu não estudei isso. Eu acho que, talvez, não tenha essa grande variação na língua. Realmente, é um campo, assim, que eu deveria estudar, que é fundamental para você entender como eles se tratam. Ao se referir a esse tipo de fenômeno, com essas palavras. Porque a palavra tem peso. Então, a palavra não é espontânea. A palavra tem peso. Então, iokaia, ayakashi. Ayakashi. Ou mononoke também, que é uma outra coisa, que é um outro tipo de coisa. Tem bakemono, que também é complicado. Ou baque. Então, são várias palavras que delimitam uma angulação para o fenômeno sobrenatural. E são meio sinônimos. Elas conseguem descrever a mesma coisa. Só que com um tipo de ênfase, ou um tipo de ângulo diferente, é estranho. Eu sei, mas é mais ou menos isso. Como falar de samurai e guerreiro, sabe? Samurai é uma coisa, guerreiro é uma coisa. Mas uma coisa entra na outra, sabe? Todo samurai é um guerreiro, todo guerreiro é um samurai. Não, necessariamente. Todo ayakashi é um yokai? Não sei, talvez. Todo yokai é um ayakashi? Também não sei. Então, tem essa incógnita. Mas, voltando. Voltando para o Natsumi. A segunda temporada, o Zoku, eles pegam mais devagar. Porque o Natsumi, o personagem protagonista, o Takashi, que é o sobrenome do Natsumi, eu vou chamar Takashi porque o nome é o primeiro dele. O Takashi, ele, no primeiro anime, no três episódios, que é de dois mil e... Eu não peguei aqui, deixa eu pegar. O segundo é de dois mil e nove. O primeiro é de dois mil e oito. Um ano antes. Então, nesse anime de dois mil e oito, ele está muito mais acelerado, ele está muito mais num plot que fica circundado junto ao livro dos amigos. E é o Madara. Que o Madara é o guardião, o guarda-costas, o yokai mais poderoso possível do cenário, que a gente conhece. Uma entidade superior, ao ponto de ele conseguir materializar a forma dele para os humanos enxergarem. Só que ele se materializa em forma de gato. Então, o Madara é o... pode-se dizer, o espírito, o protetor, algo do gênero, do Takashi. E na primeira temporada, o Takashi fica muito mais preso à libertação de nomes de Yokais. Na segunda temporada, eu acho que ele liberta um ou dois. Ele começa a lentificar o negócio absurdamente. Quase não aparece mais Yokai querendo, ou Ayakashi, querendo ser libertado, porque está com o nome no livro dos amigos. Que é o livro que ele herdou da avó dele, a Reiko. E a Reiko faleceu meio jovem, aparentemente. Mas o poder espiritual dela de Omyouji, ou seja, exorcista, se manteve no neto dela, que é o Takashi. E nessa segunda temporada tem arcos de personagem, mas são muitos personagens. Sim, vou gravar que a tela tem vários personagens e vários micro-arcos. E a segunda temporada dela, por ter mais arcos de personagem, ela fica melhor que a primeira. Eu acho melhor. A Taki, a Toru, tem um arco da Toru. Tem um arco mais definido do Soichi, que é um Omyouji veterano. Um pouco mais fraco, talvez, do que o Takashi, mas muito mais técnico e muito mais bem treinado. Tem aqui a Hiragi, tem um arco dela também. Se não me engano, um arco dela na primeira temporada, não tenho certeza. Mas continua. E o Soichi usa ela como um familiar. Ela vira uma Ayakashi conectada com ele. Eu não sei porquê, mas ela vira também um Ojinbo, um guarda-costas, mas não só o Ojinbo. Um espírito protetor, pode dizer assim. Tem o arco do Kanami, acho que é no primeiro... Primeiro... Acho que é na primeira temporada com o arco do Kanami. Mas enfim, vai abordando vários personagens. Eu não vou falar de todos, porque são vários arcos. Tem alguns que são bem interessantes, uns arcos bem legais. Tipo desse raposinho aqui. Desse raposinho aqui. É um arco muito bonitinho. Acho que dura até mais de um episódio. O arco final do Kai. O Kai eu lembro, porque é o último episódio. Que é um Yokai que é um deus da montanha. Um deus que... Isso que eu falei, fica bem complicado. Kami, Yokai e Ayakashi ficam tudo misturados. Mas ele é um deus da montanha, de uma nascente. Ele recebeu oferenda. Ele é muito poderoso. Aí as oferendas cessaram. Ele materializou o corpo físico dele em um humano. Foi pra sociedade. Pra procurar amigos e procurar pessoas pra conviver. Porque ele tava solitário. O Kai é isso. E o Kai, eu nem sei se ele tá nessa imagem aqui. Deixa eu ver. Caralho, isso é um vídeo. O Kai é esse carinha aqui. Vocês podem ver o mouse. Acho que é esse molequinho aqui. De baixo. Eu não tenho certeza. Mas... Sendo sincero, eu não tenho certeza. Mas acho que é. Então. Tem vários personagens. Vários mini arcos. Tem uns arcos interessantíssimos. Tipo o arco da tinta. Que é uma árvore que enraiza na parede. Que é de um quadro assim. Que eles vão purificando as coisas. E o Natsume vai ganhando mais habilidade. Ele vai se tornando, de fato, um exorcista. E é aí que tem o central nesse negócio. Ele convive. Ele vai numa reunião de exorcistas. Reunião de exorcistas. De homeyojis. Isso é interessante. Ele também vai de vez em quando numa reunião de yokais. Que é uma processão de yokais. Que eles têm um festival. Então ele fica sempre no entremundo. Entre humanos e entre yokais. Tanto que chega no... O homeyoji... O Shuichi... O Shuichi... Ele chega e fala... Natsume, você vai ter que escolher, cara. Ou você defende os yokais. Ou você defende os humanos. Ou você vira um caçador de yokais. Ou algo do gênero. Ou você protege os humanos dos yokais. Porque é uma relação muito tênue. Agressiva. Passiva-agressiva. Os yokais comem humanos. Eles matam humanos. Eles amaldiçoam humanos. Só que eles também são seres... Meio que como se fossem forças da natureza. Tipo uma tempestade. Tipo um fogo. Tipo um maremoto. Eles agem instintivamente. Porque eles são aquilo. Então tem todo um equilíbrio delicadíssimo. Entre o quanto um humano pode vir a sofrer de maldades de yokais. Até o quanto humanos podem fazer maldades com yokais. Em certo sentido. Porque yokais eles são do mundo de um plano diferenciado. Então pode ter um... Por exemplo. Aí você vai pegar o miogis. Os exorcistas. Os exorcistas eles podem exorcizar yokais bonzinhos. Eles podem matar yokais que são pacíficos. Yokais gentis. Ou fracos. Tem yokais fracos. Tem yokais fortes. Tem oguros. Tem uma variação enorme. Então tem todo aquele esquema. Eu vou defender um assassino humano que mata criaturas indefesas. Só que são criaturas míticas. Fantásticas. Ou eu defendo yokais que são criaturas irracionais e lógicas. E que de vez em quando entram em ações completamente corrompidas. Afetando os humanos ao redor. Muitas vezes sem querer. Às vezes por querer. Às vezes amaldiçoando mesmo. Às vezes se alimentando. Tem yokais extremamente agressivos e violentos. Que assassinam por vontade. Então é um mundo gigante, diverso e complexo. E o Natsumi está nesse barco. Como um aprendiz de um miyouji. Ao mesmo tempo que tendo o livro dos amigos. Que é um puta de um poder. Ele usou uma vez. Acho. Invocando um yokai do livro dos amigos. Que era um yokai muito poderoso. Ele libertou o yokai depois. Mas esse livro aí é tipo. Uma puta de uma ferramenta. Por isso que o... O gatinho. O Madara. O Madara fica sempre ao lado do Natsumi. Ele quer o livro. Mas ele vira um grande amigo do Natsumi. E o Madara é um baita personagem. É muito divertido. O Madara é muito divertido mesmo. Mas ele faz amizade. Ele fica gentil. Ele até ganha um coração mais assim. Afetuoso com o Natsumi. Começa a cuidar dele. Embora seja um pinguço. O Madara é um pinguço. E nisso ele meio que... Ao objetivo dele que é o livro dos amigos. Acaba ficando meio que... Tipo. Isso aconteceu. Mas eu não quero mais. Ele meio que desiste. Ele fala. Tudo bem. Vou viver minha vida aqui como um pinguço. Que vai ficar no ombro do meu senpai. Aqui. Esse é o Kai. Esse é o Kai. Esse é o Kai. Esse é o Kai. Que é o Kai poderoso. Um deus. Que pode se tornar um deus negativo. Um deus amaldiçoado. Uma entidade... Sei lá. Violenta. Mas ele se mantém neutro. Se mantém amigo dos humanos. O arco dele é interessante. Tem vários arcos aqui nesse... Segunda temporada. Eu não lembro. Eu não lembro. Porque eu vi muito devagar o anime. É um episódio a cada... Sei lá. Semana. Um mês. Tem vez que eu passei mês sem ver. Faz tempo pra caramba que eu fiz o primeiro review. Então... Eu não lembro qual é a primeira... Qual é a personagem da primeira temporada. Qual é a personagem da segunda temporada. Eu lembro que tem uns arcos muito legais. E que de fato o anime ele engrandece aos poucos. Os Natsumi Yurijincho. Ele é um anime de... De progressão. Tanto de... De construção mesmo. Porque agora só que estão elaborando um pouco do universo dos Umioujis. Estão elaborando um pouco também dos universos dos Eaukais. Ele é muito episódio. Porque ele é muito slice of life. Ele ainda é muito... É contemplativo. Então ele é pouco... É dinâmico. Entretanto. Ele é gostoso de ver. Mesmo ele sendo um anime mais de passatempo. E mais de diversão. E nisso você vai lá se cativando por algum personagem aqui. Algum personagem ali. Um Yokai aqui. Um Yokai ali. A relação do Natsumi com esses dois mundos. Descobrendo um pouco mais sobre Araiko. Que é a avó dele. Descobrendo um pouco mais sobre o Madara. Que ainda a gente não sabe muito sobre o Madara. Sobre o passado dele. Sobre o poder dele. E vendo o que acontece nessa transição do Natsumi. Como um adulto. E... E saindo do seu mundo isolado. E ser gratos aos humanos. Ser gratos aos Yokais. Esse arco da sereia é bonito também. É um arco bacana. Ela não lembra o direito dele. Mas é um arco bonito. Então todos os arcos são interessantes. Os desfechos são interessantes. E eu estou começando a gostar bastante do anime. Mas ainda é um anime de pouca intensidade. Ele é um anime gostável. É um anime bacana de ver. É um anime enfim. Em geral é bom. Estruturalmente bom. Só que ele não tem nenhuma grama da densidade fantástica. Ou da densidade melancólica que um Moshishi tem por exemplo. Então ele é muito fraco. Comparado a um anime muito tipicamente ápice. Um anime muito grandioso. Tipo Moshishi é genial. Outros animes que também fazem a festa. No sentido de ser muito impactantes. Então o que falta no Natsumi. É o calor. Ele é um anime morno. É um anime muito morno. Ele não tem uma temperatura alta. Ele não tem conflitos violentos. Ele é um anime muito mais de curtir. Um Yashikei. Ele é muito mais próximo de um Yashikei. Do que de um anime dramático. Então tem todos esses esquemas. Embora ele também tenha os gramas. Os conflitos. Os arcos de personagem. Pra cá e pra lá. Não desenvolve tanto a densidade emocional dos personagens. Ou conflitos muito profundos. É muito mais singelo. É um anime mais tranquilo mesmo. Ele não faz grandes emoções. Grandes tempestades. De vez em quando você sente algum medo. Alguma pressão. Alguma ansiedade. Mas é raríssimo. É raríssimo. O anime ele é muito tranquilo. Você sabe que ele sempre vai terminar de maneira positiva. E por ele ser um pouco previsível. Cai num problema de qualidade também. Ele é imprevisível. O meio imprevisível é o mesmo. Você sempre sabe como ele vai acabar. Ele sempre acaba de maneira positiva. Raramente tem alguma coisa que impacta. Machuca. Que agride. Que destrói. Com a realidade dos protagonistas. Então é sempre uma relação bem amistosa. Entre aspas. Embora tenha aqui um conflito ali. Um ali. Um aqui e um ali. É uma relação sempre amistosa. Então é um anime complicado por causa disso também. Entretanto. É um bom anime. E. Essa foi a segunda temporada. Tô curioso pela terceira. Que esperando o Fonsober lançar. Pra ver como eu desenvolvo o cenário. Porque eu realmente tô gostando do negócio. Só que como eu falei. Não é. Não me engaja tanto. Que nem a Arya. A Arya também não me engaja tanto. Mas tem as suas qualidades. Natsumi também é a mesma coisa. Mesmo nível. Não me engaja tanto. Mas tem as suas qualidades. E a sua personalidade. Mas não me dá choque. Entendeu? Não é que nem Mushishi. Que me deixa em pânico. Mushishi é lindo. É sublime. Eu já termino ele. Já faço um review também. Porque eu tô no último episódio. Só tô enrolando pra terminar. Pra não ter que fazer o review. Eu tô enrolando pra terminar. Porque eu não lembro do anime inteiro. E também outras coisas. Mas Mushishi é. Fenomenal. Fenomenal. Um dos melhores animes que eu já vi na minha vida. Mas é outra história isso. Bola pra frente. Obrigado por me ouvirem. Até a próxima temporada. Que vai demorar pra sair. Porque eu vou demorar pra ver. Do Natsumi. E é isso aí. Falou pessoal. Até mais.